Oi pessoal, eu sou Daniel Weimar, um dos fundadores do Catarse e da Engage e estou falando aqui com vocês hoje para pedir o apoio para o encerramento da Casa Liberdade. Olá, meu nome é Tomás Delara, eu sou o atual fiador da Casa Liberdade, espaço que me proporcionou muitos momentos pessoais e profissionais importantes. E eu sei que isso é verdade para bastante gente. Oi pessoal, eu sou a Bibi, estou aqui para falar um pouco de como eu entendo a Casa Liberdade e de como eu pretendo contribuir para esse encerramento. Oi galera, tudo bem? Eu sou o Gui do Pizza Sessions, um dos negócios que nasceu na Casa Liberdade e eu estou gravando esse vídeo para fazer um chamado, para que não só o Pizza Sessions, mas todos os negócios e pessoas que se conectaram com a casa e com o propósito que ela tinha e ainda tem, participem da entrega da casa. Eu sou o Léo, sou um dos fundadores do Nós Você e hoje nesse ciclo final da casa eu sinto que eu devo apoiar o processo, não só por gratidão por tudo que eu vivi lá, mas por responsabilidade. Oi, eu sou o Granja, eu frequentei a Casa Liberdade a partir de 2013. Uma das coisas mais importantes, uma das que eu mais gostei de aprender usando a casa como um recurso da rede foi celebrar o fim dos processos, deixar que o fim seja o fim, para que um novo recomeço possa surgir como ele for, para que um novo ciclo possa começar. Oi pessoal, meu nome é Harrison, eu estou aqui para pedir ajuda daqueles que compreendem o quanto a Casa Liberdade foi importante para o Brasil, que compreendem o quanto ela foi vanguardista e o quanto ela contribuiu para a sociedade, o quanto ela inspirou outras iniciativas no sentido de uma nova economia mais justa, mais colaborativa, mais aberta. Eu fiz o Estaleiro Liberdade em 2013 e uma das coisas que eu aprendi na casa foi a confiar na abundância. E para mim é isso que a gente precisa agora, para apoiar e pedir ajuda de todo mundo e juntar as nossas forças para provar que sim, é possível começar e terminar algo de forma aberta, compartilhada e colaborativa. Meu nome é Elisiane e assim eu digo rei. Então agora chegou a hora de eu pedir o apoio, o apoio da rede. Eu vou honrar meu compromisso junto ao proprietário, nós vamos juntos entregar a casa conforme ele está solicitando e nas condições que ele está solicitando e para isso a gente vai precisar do apoio de todo mundo, de todo mundo que passou pela Casa Liberdade. Para mim é muito importante o sucesso desse financiamento coletivo, até para provar que a rede cuida da rede. Quero então te convidar a fazer um apoio ao projeto da Casa Liberdade para que a gente possa finalizar esse ciclo como um gesto de agradecimento a tudo que esse ambiente foi capaz de proporcionar, não somente a mim, mas a milhares de pessoas, a centenas de projetos que impactaram outras tantas milhares de pessoas. E hoje a nossa forma de contribuir é ajudando a Casa Liberdade a ter um encerramento digno para que ela possa ser entregue e outras coisas possam surgir daí, para que a gente possa nutrir esse ciclo. A Casa Liberdade foi o ambiente necessário para que nascessem outros tantos espaços, outros tantos projetos como o Estaleiro Liberdade, como a Engage que desenvolveu o Catarse, que desenvolveu o Meu Rio, o Festival de Ideias e tantas outras plataformas. Foi o espaço que abrigou a Semente Negócios, que hoje faz trabalhos incríveis a respeito de empreendedorismo em diversas regiões do Brasil. E é o espaço que deu origem, é o espaço que abrigou o Estaleiro Liberdade, que foi capaz de contribuir com o processo de desenvolvimento de autonomia de tantas pessoas, de tantos projetos em diversos níveis. Por isso acho muito significativo e muito importante como um gesto de agradecimento, como um gesto de gratidão, a gente conseguir levantar a grana que é necessária para fazer esse encerramento. Todo mundo sempre soube, todo mundo envolvido com a Casa sempre soube que haviam algumas pessoas que tinham assinado para essa história acontecer, mesmo que todo mundo pudesse usar. E o apelo que a gente faz hoje é que quem usou sem ter essa responsabilidade no papel, assuma essa responsabilidade de fato, para que ela não recaia sobre os nossos amigos, sobre as pessoas que nos deram essa oportunidade. Então, muito obrigado. Espero que a nossa gratidão faça esse encerramento acontecer bem. Obrigado. 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 Obrigado.